Olá, notícia boa agora para as mães de crianças miopes, né? A miopia porque o olho é um pouquinho maior do que o normal. Estou falando de uma forma leiga para ficar mais fácil da gente entender, né? Então, à medida que a criança cresce, o olho cresce também. Tem uma tendência de aumentar esse grau. Mas fugiram algumas lentes no mercado agora, novidades saindo do forno, que ajudam a retardar esse crescimento. A retardar a miopia. Elas têm várias micro lentezinhas com graus diferentes na lente do óculos, que ajudam a ter um retardamento desse aumento da miopia de até 67%. Não podem ser usados em todas as crianças, nem em todas as idades, nem em todos os graus. O grau, em geral, é a partir de menos 3 em criança, de 3 até os 14 anos. Mas é uma lente mais cara, então tem que ser feito um acompanhamento médico para ver se é adequado para aquele caso específico. Só que é uma ajuda muito grande. Imagina você diminuir o crescimento da miopia em 67%, né? É uma coisa que vale a pena pensar. Mas são casos específicos. Mas já é um avanço grande, né? Dentro da medicina. Fica aí essa dica saindo do forno, tá? Beijos!